Quero de novo seu cheiro Com o seu amigo, foi difícil Quando olhei pra trás, lá estava você Meu mundo caiu, não soube o que fazer Só lembro de você Saindo o amor Desculpe, mas foi só um deslize da vida Foi culpa da bebida, misturei demais Olha só o que deu A carne é fraca, errada fui eu Desculpe, mas foi só um deslize da vida Foi culpa da bebida, misturei demais Olha só o que deu A carne é fraca, errada fui eu Preciso esclarecer o mal entendido Da semana passada com o seu amigo Foi difícil Quando olhei pra trás, lá estava você Meu mundo caiu, não soube o que fazer Só lembro de você Saindo o amor Desculpe, mas foi só um deslize da vida Foi culpa da bebida, misturei demais Olha só o que deu A carne é fraca, errada fui eu Desculpe, mas foi só um deslize da vida Foi culpa da bebida, misturei demais Olha só o que deu A carne é fraca, errada fui eu Olha só o que deu A carne é fraca, errada fui eu A carne é fraca, errada fui eu E aí A carne é fraca, errada fui eu Obrigado.